Olá Pitucas, no vídeo de hoje nós vamos fazer resenha do Enem Renat da Embeleze que vocês estão me pedindo muito Eu também recebi alguns produtos e resolvi testar tudo num vídeo só logo pra falar pra vocês Esse é o shampoo e condicionador Erva Doce que eu achei muito cheiroso logo quando chegou Eu também recebi esse Novex de Aburanti que é o último lançamento da Embeleze E também o Nutrine que é um creme de pentear de Aburanti também finalizador Então vamos ver antes como é que estava o meu cabelo E aí tá minha raiz, bem rebelde, bem altinha, ele deu uma crescida bem legal nesses 15 dias E o cabelo tá bem clarinho também, então vamos ver se ele tinge muito bem e como é que é o alisamento dele Esse daí é o produto que eu tô colocando no potinho Ele tem uma consistência muito boa, ele parece uma tintura de creme e também é muito cheiroso Tem o mesmo cheiro do Novex de Aburanti Então agora vamos à aplicação do produto Como eu disse antes, ele não tem cheiro de Enem, ele tem um cheiro de Aburanti muito gostoso E eu passei no cabelo como sempre, primeiro colocando na mão como se fosse um pincel E espalhando o produto bem próximo da raiz Então eu espalho, deixo bem espalhadinho Bem na raiz mesmo, gente Tem que passar na raiz, senão não vai dar o resultado que a gente quer E aí eu uso o pente fino em seguida pra pentear aquela mecha Que eu acho muito mais fácil fazer a aplicação assim Então eu fiz esse procedimento no restante do cabelo Finalizei todo ele, o cabelo, com muita paciência, muita calma e muita delicadeza também Não adianta sair puxando de qualquer jeito com o pente Tem que ter muita paciência Agora eu coloquei a toque, vou deixar 60 minutos e depois retirar o produto Após os 60 minutos, eu usei pra retirar com esse shampoo Tem um cheirinho de erva doce muito concentrado, muito gostoso Ele é bem relaxante, te dá aquela calma, aquela paz E deixa o cheiro no cabelo Eu uso ele muito na TPM Eu já tô usando esse produto há bastante tempo e tenho gostado muito dele Principalmente do resultado relaxante O shampoo, ele tem essa aparência bem perolada Que dá um brilho intenso no cabelo E eu achei que ele limpa também muito bem, tá meninos? Apesar dele ser um shampoo assim meio esbranquiçado e não transparente Eu gostei bem da limpeza dele Já o condicionador, ele tem a textura de creme Ele é bem concentrado mesmo Podem ver que ele não cai do meu dedo com facilidade Então pra retirar eu usei esse jaburandi que ele promete um crescimento renovador dos fios Eu ainda não posso comprovar porque eu tô usando ele há muito pouco tempo E ele tem a aplicação de 3 minutos Que é muito fácil pra quem tá com pouco tempo Olha a embalagem dele Ele tem vitaminas, tá gente? Por causa do jaburandi mesmo Então eu super indico esse creme Atrás vem explicando tudinho sobre o produto E ele tem esse ritual de crescimento renovador A qual eu vou seguir com todos os detalhes e vim contar pra vocês E também tem tudo sobre o jaburandi Então se você vê na prateleira vale a pena ler Ele rende 42 aplicações E esse potinho lindo tem 1kg Então depois que eu tirei o Novex do meu cabelo Eu finalizei com o Nutriri Que tem as mesmas propriedades do Novex grandão Ele é um creme de pentear Então não precisa enxaguar, é só aplicar no cabelo E deixar secar Então antes de eu mostrar o resultado final Vamos falar um pouquinho sobre esse Renato Que eu achei muita coisa interessante nele Ele é um Eni bem antigo Desde 1977 Mas ele foi reformulado, se eu não me engano, ano passado E ele tem essas cores lindas Bem brasileira Que foi um agrado Ele tem essa brincadeira muito legal Que é o nosso slogan Não tenha medo de chuva E ele ainda contém jaburandi e karité Tá meninas, ele promete uma cobertura progressiva Dos fios brancos Além de alisar o cabelo Atrás, ele vem contando Muita coisa legal sobre o produto E também ele vem dizendo Que ele é feito de extrato de taia Que é uma planta lá do peru Ele vem dizendo toda a aplicação bem facilmente E eu achei embaixo uma coisa muito legal Que ele indica no começo Duas aplicações na semana Como eu sempre falo Ele também indica a própria tintura Que é a Nato Cor da Embeleza Então vamos ao resultado final Dessa aplicação de Enê E eu vou falar tudo o que eu achei Agora Então dá pra ver o brilho Que ficou no meu cabelo Ficou muito brilhoso Abaixou muito a raiz Olha a diferença que deu Com um dedo mais ou menos Ainda de topetinho Que eu acredito que na próxima aplicação Já dê pra resolver Então olha o brilho Olha como a raiz está bem soltinha Mas ainda está um pouquinho em pé Ficou muito solto O caimento do cabelo Ficou bem natural Eu gostei bastante E pintou Muito a raiz Pintou bastante Aí é a parte de trás Ainda está um pouquinho ondulado Por dentro Mas foi o que eu falei Nada que na próxima aplicação Não resolva Mas o cabelo ficou soltinho E muito brilhoso Olha as pontas do cabelo Eu apliquei no cabelo todo E olha as pontas Elas estão tão brilhosas Que está dando até um efeito Meio embaçado Por causa do brilho Mas tem horas que dá pra ver Como é que está Então está super aprovado Se você curtiu Não esqueça de dar joinha Comentar aqui embaixo E se é a primeira vez Inscreva-se aqui no canal Pra receber as novas atualizações E os vídeos também Até a próxima Tchau